Juninho, vamos jogar mais dois pra ninguém ficar parado? Deixa ele jogar com o Lex. Deixa eu começar aqui. Vamos jogar logo mais dois. Fala com o rapazão de cara. Pra ninguém ficar parado. Ganhei o Lex, tá? Já consertou, já consertou. Tá sobrando. Tá bom. Tá sobrando, passa pra cá. Passou? Não sobra nada, não. Já jogou lá. Já jogou lá. Tá certo. Tem que dar minha ação? Quanto tempo? 94% de bateria. Tem prêmio, né? Tem prêmio? 50 reais. Não vou poder jogar, não. Tem dinheiro? Não, eu tô pagando sem bateria. Faz aquela brincadeirinha aí que sempre tem aí. Mas qualquer coisa sai. Não, não precisa pagar nada. Se quiser pagar, você paga se quiser. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não, eu... Você não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Não tem minha história pro carrocero. Tá o burro dele saindo. O cachorro viu que a coisa tava feita ali pra agora. Que burro sentimental! Não tá o cal whistle. Não сл völlig. Não precisa pagar... Não. Cando 1995. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho nenhum do citão aqui, meu parceiro só desce, tá pedindo até pra gente. Quer dizer, eu vou ficar preto, eu vou ficar branco, eu não vou ficar nem moreno, o cheiro tá bom. Aqui é assim, se não der café, o cara é doido. Se não pegar deixa eu fazer, eu não quero ser, eu não faço. O que eu faço é... Não tem como, não, eu perdi a queda. Não, era aí, agora dá um pouco. Agora eu não vou ficar bem, que quebrar a minha aguja. Maravilha, é você que é óbvio, vai fazer a dama? Maravilha, é você que vai fazer a dama? Maravilha, é você que vai fazer a dama? É rapaz, me lasquei. É perdido já, é só tem a parte, é só. Sentimental, só tem a parte. Que joga? Não. Pode, o senhor estava tudo para trás, mas a gente tinha que entender isso. Eu já perdi não? Não, errei. Eu forcei a barra no mar. Perdi para a Juninho, hein? Perdi para a Juninho. Ele vai dar 50 cor. 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 Eu joguei com ele, falta jogar com você